Vou superar minha pontuação máxima. Os videogames não são divertidos, George? Pew, pew, pew! Adivinhe quem estourou o limite do cartão de crédito. Por que fazem portas tão pequenas? Olá, o papai está em casa. Crianças, podem deixar seu pai entrar? Estou ocupada trabalhando no momento. Você ouviu alguma coisa, George? Olá, tem alguém em casa? Crianças, mamãe Pig! Pelo amor de Deus, acho que vou abrir a porta. Olá, alguém pode me deixar entrar? Peppa, George, eu sei que vocês estão aí. Mãe, tem alguém na porta. Já vou, já vou. Desculpe, as crianças estão jogando videogame de novo. Você pode entrar agora. Na verdade, que tal se todos saíssem? Tenho uma surpresa para mostrar. Surpresa? Surpresa? Ah, então eles podiam ouvir, afinal. Ah, aqui está ele, o Mega Camper 5000. O maior e mais bonito trailer que poderíamos pagar. Uuuuh! Uau! O que aconteceu com o nosso antigo trailer? Eu o troquei por um crédito. Será que realmente precisamos de tudo isso? Claro que sim, porque estamos indo acampar. Todos, arrumem suas coisas. Vou pegar meu tablet. Vou pegar meu telefone. E eu vou pegar a TV. Tablet, telefone, TV, para acampar. É assim que as coisas são feitas agora. Sim, mamãe, não estamos no século XIX. Bem, se todo mundo vai fazer isso, então vou pegar meu laptop. Esse é o espírito do acampamento. Agora, crianças, me ajudem a carregar todas essas coisas. Todos estão prontos? Sim! Então vamos embora. Aqui vamos nós, ao ar livre. Ah, que dia maravilhoso. O que as crianças estão fazendo lá dentro? Eles ainda estão jogando o videogame Catopia, que baixaram. Ainda? Eles jogaram isso o dia todo. Em um dia agradável como este, elas deveriam estar do lado de fora. Olha ali, o frango do lixo. Crianças, venham dar uma olhada na galinha. Não, eu não quero galinha. De qualquer forma, obrigada. Ah, tarde demais. Você perdeu. Um canguru. Crianças, venham ver. Bluey, sobre o que nossos pais estão falando? Não sei, mas distrai muito. Ah, tarde demais. Elas perderam. Ei, por que todo esse tumulto? Sim, estávamos tentando nos concentrar. Tumulto? Sério? O tumulto era porque estávamos tentando avisar que havia uma galinha e um canguru aqui fora. E vocês não viram porque estavam jogando videogame. Mas podemos ver em nossos dispositivos. Veja, galinha. Canguru. Ah, não é a mesma coisa que ver na vida real. Para apreciar a natureza, é preciso vivenciá-la. Olá, healers. Estamos indo acampar ao ar livre. Meninas, tenho uma ideia. Ah, ótimo. Lá vem ele. Arrumem suas coisas. Vamos acampar. Ah, eu sabia. Tudo bem, mas se formos acampar, vamos levar nossos gadgets. Não, esses vão ficar em casa. Mas o que devemos fazer no carro sem eles? Eu não sei. Usem sua imaginação. Olhem pela janela e vejam quantos carros amarelos passam. Ou alguma coisa assim. Meninas, mostrem ao seu pai o que vai acontecer se ele não deixar que vocês levem seus aparelhos. Com prazer. Bingo. Papai, papai, papai. Já chegamos. Já chegamos. Já chegamos. Já chegamos. Ah, tudo bem, tudo bem. Vocês podem levar seus aparelhos. Assim é melhor. Vou ajudar as meninas a fazer as malas. Você prepara o carro. Parece que a Peppa e a Blue estão indo acampar. Vamos ver se conseguimos criar um local agradável para eles com o nosso acampamento Playmobil. Tem uma cabana muito bonita que podemos montar e até mesmo uma montanha para escalar. Isso se eles forem corajosos o suficiente. Então, vamos abrir a caixa e ver o que tem dentro dela. Uau! Parece que temos muito trabalho pela frente. Vamos começar deslizando as duas metades da montanha juntas. A escalada em rocha pode ser muito divertida desde que você tenha o equipamento de segurança correto. Agora podemos adicionar essa pequena saliência aqui. Isso dará aos nossos alpinistas um local para se apoiarem. Em seguida, podemos colocar esse pequeno pedaço de grama e deslizá-lo aqui sobre a montanha. E além disso, inserimos essa pequena pedra aqui. Agora podemos pôr alguns ganchos à montanha para manter nossos alpinistas bem seguros. Dois verticais, ou seja, para cima e para baixo. E um horizontal, que significa esquerda e direita. Precisamos de uma área de fundação para iniciar nossa cabana. E terá um caminho de grama verde. Veja só, ele se encaixa com uma peça de quebra-cabeça. Com essas duas peças aqui, podemos começar a fazer uma árvore. No momento, temos apenas um tronco, então vamos adicionar algumas folhas para preenchê-lo um pouco mais. Os galhos grandes ficam na parte inferior e os menores na parte superior. Isso dará à nossa árvore um pequeno formato de triângulo. Apenas mais dois e estaremos prontos. Ah, veja isso! Quase como uma pequena árvore de Natal. E podemos plantá-la aqui mesmo. Vamos plantar algumas flores cor-de-rosa aqui. E algumas amarelas bonitas deste lado. Para nossas visitantes, adicionamos uma placa com o mapa do parque. E então, podemos pôr a placa de sinalização neste buraco aqui. Em seguida, para conectar nossas duas árvores, usamos essa pequena ponte de madeira. Depois, colocamos uma grade para garantir a segurança. Muito bem! Vamos começar a trabalhar em nossa cabana, começando pelo piso. Só precisamos encaixá-lo aqui na base que adicionamos anteriormente. E podemos torná-lo mais forte adicionando esses suportes de concreto. Pronto! Agora não precisamos mais nos preocuparmos com o fato de ele tombar. Em seguida, começamos a trabalhar em nossas paredes. Essas duas vão combinar. E agora, mais uma para este lado. E vamos deixar a parte de trás aberta para podermos ver o interior. Agora podemos encaixar nossas paredes no piso assim. Vamos inserir algumas molduras. Uma de porta. Uma de janela. E dentro de nossas molduras, adicionamos a porta e a janela. Esta é a nossa porta e aqui a janela. Nossa cabine vai ter um mapa útil na lateral. Não queremos que nossos campistas se molhem quando chover, então precisamos adicionar um teto. E ao longo das telhas, inserimos esses suportes. Não tenho certeza do que eles fazem, mas parecem legais, não é? Ao redor da parte externa da nossa cabana, colocamos algumas grades. Outra aqui e outra maior deste lado. E dentro da cabine, colocamos este berço, que é uma cama frágil, sabe? Tudo bem, parece bom. Agora vamos colocar na cabana. Todo bom acampamento precisa de uma boa bandeira, então vamos pôr neste mastro e deixar ao lado de nossa cabana. Apenas alguns retoques finais e estaremos prontos. Vamos começar fazendo uma mesa de piquenique para nossos campistas. Mais um par de pernas deve ser suficiente. Será que fiz besteira? Pronto, já entendi. Fiquei preocupado por um segundo. Agora vamos colocar alguns bancos e então nossa mesa de piquenique estará pronta. E finalmente, plantamos mais algumas flores. Excelente trabalho, pessoal! Agora nosso acampamento está pronto para receber visitantes. Vejam só, meninas, um acampamento. E tem até uma parede de escalada, se vocês quiserem. Muito assustador. Tudo bem, não tem problema. E veja seus amigos da escola, os porcos, estão aqui. Que sorte, crianças. Parece que seus amigos, os healers, também estão aqui. Olá, healers. Estou vendo que estão aqui para aproveitar o ar livre. Ah, sim, viemos para mudar de ares. É um belo trailer que você tem aí. Ah, sim, apenas o melhor para minha família. Deixa eu te mostrar o que ele pode fazer. Uau, isso é muito, muito legal. Pai, por que não podemos acampar ou algo assim? Bem, porque estamos em uma situação difícil. O que significa difícil? Significa que seu pai é muito pão duro para comprar um trailer. Não, não. Nossa casa é tão bonita quanto esta. Eu vou mostrar. Sinta-se à vontade para dar uma passada por aqui. Modo de emergência. Modo de emergência. Ah, tenho certeza que é maior por dentro. Acho que posso consertar isso. Vamos, meninas. Vamos ver no que o seu pai nos meteu. Oh, o ar livre. Ai, não é adorável? Uhum. Como quiser, querido. Ah, aqui vamos nós. Simplesmente se encaixa de volta. Pai, não é maior por dentro. Sim, só tem uma cama. Como isso deve funcionar? Ah, certo. O anúncio não mencionava isso. Bem, que tal isso aqui? Nós nos revezamos. Na primeira noite eu pego a cama e amanhã à noite quem for mais alto fica com ela. Ou eu fico com a cama nas duas noites para que uma certa pessoa não tenha que dormir no sofá quando voltarmos para casa. Ah, sim. Tudo bem, meninas. Temos que montar uma barraca do lado de fora. Oh, caramba. Isso não é justo. Ah, vamos nós. Ainda bem que eu trouxe a barraca. Ou então vamos dormir no chão essa noite, não é, crianças? Piu, 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 piu. Belo tiro, George. Por que eles podem se divertir com os eletrônicos e nós não? Eu disse que os aparelhos são só para viagem de carro. Enquanto estivermos aqui, vamos nos divertir de uma maneira diferente. Um tipo diferente de diversão? Sim, que tal vocês explorarem um pouco a natureza e verem que tipo de coisas divertidas podem inventar? Ninguém vai a lugar algum sem seu repelente de insetos. Ah, claro. Quase esqueci. Tudo bem. Fique quieto. Tem certeza que usou o suficiente? Agora os mosquitos não vão querer se aproximar de você. Claro que não. Eu não quero ficar perto de nós. Que horror. Somos péssimos. Certifique-se de não nos perder de vista. Pode deixar. Oh, estamos nos divertindo muito acampando. E quanto a você? Na verdade, amigo, estamos tendo um começo um pouco difícil. Bem, sabe o que sempre anima a minha ninhada? Não, o quê? Comida! Ah, sim, você está certo. Eles provavelmente estão com fome, mas nunca foi muito bom em acender fogueiras. Bem, sou um tipo especialista em fogueiras. Me siga e eu vou te mostrar como se faz. Tudo bem, amigo. Obrigado. E mostra a ele como cozinhar até o fim. Todos sabem que o segredo para uma boa fogueira é o fluido de isqueiro. Na verdade, não tenho certeza disso. Precisamos acrescentar um pouco mais. Parece muito. Tem certeza de que é seguro? Não se preocupe. Tem um toque de mago com esse tipo de coisa. Agora, veja como eu acendo. Espere, espere. Deixe-me esconder atrás disso aqui primeiro. Tudo bem, vai em frente. Veja uma fogueira perfeita para cozinhar. Uau, você realmente sabe o que faz. É, claro que sim. Agora, pegue emprestado o fluido de isqueiro e veja o que consegue fazer. Tudo bem. Obrigado, amigo. Meninas, fiquem onde eu possa vê-las. Tudo bem. Não pareceu tão difícil. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Oh, droga. Está vazio. Isso provavelmente não vai iluminar tudo. Bem, aqui vai. Uau, isso queima. Ai, 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 ai. Querido, como está ficando a comida? Ah, espero que você goste da carne bem passada. Mãe, cadê a comida? Seu pai está cuidando. Oh, meu Deus. O que aconteceu com vocês, meninas? O repelente não funcionou. Acho que isso fez com que eles gostassem mais da gente. Bem, venham comigo. Vamos passar uma loção de calamina neles. Está bem. Oh, tenho certeza de que ninguém vai notar que tudo está um pouco queimado. Está tudo bem? Achei que ouvi uma mulher gritando. Não, não. Tudo bem por aqui. Talvez seja o acampamento do outro lado. Não sei. Hum, acho que você está certo. Diga, você acha que pode me ajudar a instalar o satélite no meu trailer para que eu possa assistir ao jogo? Você disse que seu trailer recebe o jogo? Sim, 637 canais. Alguns deles em português. Você se importaria que eu assistisse o jogo com você? Hum, é claro que pode. Traga toda a família. Quanto mais, melhor. Meninas, houve uma mudança de planos. Estamos indo para o acampamento deles. Isso significa que podemos levar nossos dispositivos? Claro, por que não? Muito bem. Muito bem. Aqui está. Basta deslizar com cuidado. Sim, tudo bem. Aqui estamos. Obrigado por nos deixar ficar em sua casa. Ah, não por isso. Eu acho que eu estava esperando que as meninas se divertissem tanto quanto eu no acampamento, mas acho que as coisas mudaram. Não é como eu me lembro. Ah, sim. Você precisa acompanhar os tempos. Tem certeza de que não tem muitos dispositivos conectados? Não se preocupe. Esse trailer pode lidar com qualquer coisa. Além disso, veja como as crianças estão se divertindo. É que eles parecem muito silenciosos. Não que eu esteja reclamando. Ah, isso não é ótimo? É muito bom. Dê uma olhada nisso. O trailer tem até um recurso de amplificação de som. Sobrecarga do sistema. Modo de conservação ativado. Ei, o que aconteceu com nossos jogos? Nossas telas ficaram escuras. Oh, meu Deus. Não se preocupe. Podemos consertar. Mas não queremos esperar. Vamos jogar, pessoal? Sim. Boa ideia, crianças. Agora vejamos onde coloquei esse manual. Hum, por aqui. Isso, pessoal. Rastros de animais. Para a vida real. Dinossauro. Roar. Acho que não, George. Olá, Bluey. Jean-Luc, o que você está fazendo aqui? Pescando. Achei que você falava francês. Você fala português agora? Podemos pescar também? Talvez possamos te ajudar a aprender mais algumas palavras em português. Tudo bem, Bluey. Vamos ver o que eu consigo pegar. Veja, Jean-Luc. Eu peguei um vermelho. Root. Minha vez. Peguei um amarelo. Jean. Minha vez. Peguei um laranja. Orange. Quero experimentar. Peguei um verde. Verde. Se montou. Azul como a Bluey. Vamos jogar o peixe de volta e começar a escalar. Escalar em rocha é assustador. Não se preocupe, Jean-Luc. Sou especialista. Vou lhe mostrar como se faz. Vamos perguntar aos nossos pais. Rapaz, parece que não consigo entender esse manual. Provavelmente é porque você está na sessão de alemão, amigo. Ah, sim, claro. Queremos fazer escalada. Pensei que você tivesse dito que tinha muito medo de escalar as rochas. Pai, eu nunca disse isso. Tá bom, tá certo. Devo ter ouvido mal. Certo, bem. Vamos colocar seu equipamento de segurança. Boa sorte com o manual. Muito bem, amor. Está tudo pronto. Boa sorte. Eu posso fazer isso. Uau! Você consegue. Vai lá. Vamos, Bluey. Viva, eu consegui. Sim, Bluey. Essa é minha garota. Vamos, Jean-Luc. A vista é incrível. Muito bem, Bluey. Então eu perguntei, onde você vai colocar as toalhas de papel? Que delícia. Quase consegui. Ah, não. Querido, que tal fazer algo em que você é bom e acender uma fogueira para que as crianças possam comer marshmallows? Tudo bem, tudo bem. Sabe, às vezes me pergunto, onde os homens estariam sem nós? Sim, eu tento não pensar nisso. Crianças, a fogueira está pronta para assar marshmallows. Uh, marshmallows! Ok, estamos indo. Uau, acampar não é tão divertido? Podem apostar que sim, crianças. Ei, olhem ali. É um servo de verdade. Uau, é tão bonito. Eu nunca tinha visto um servo tão de perto antes. Ele está falando comigo? Agora esse é o acampamento de que me lembro. Muito bem, crianças. Já fizemos as malas? Oh, podemos ficar aqui para sempre? Bem que eu gostaria. Mas vejam pelo lado positivo. Vocês podem usar seus dispositivos no caminho para casa. Não, obrigada. Vocês não querem? Não, vamos olhar pelas janelas para não perdermos nada. Ah, garotas inteligentes, garotas inteligentes.